Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Ó, que que é isso, hein? Ele vai ter que apresentar pra todos os amigos da classe e pra professora. O mais difícil de tudo vai ser fazer a representação de um coiote. Já chega dando like no vídeo, porque hoje nós vamos fazer um trabalho escolar do Marcos. É, que é um diorama. É um diorama, né Marcos? Você sabe o que é um diorama? O que é? Um diorama é uma representação 3D de alguma coisa, de um ambiente. No caso do Marcos, vai ser de uma representação de um animal e o seu habitat. Esse é o trabalho escolar que a professora passou pra ele. Ele tem alguns dias pra fazer na verdade, não precisa terminar hoje. Mas eu quero mostrar pra vocês como vai ficar. Como vai ficar e como é o processo, né Marcos? É. O que que você tá cortando agora? O sol. O sol? Ó, o Marcos já cortou o céu. Fiz um erro. Quebrou o sol? É. Não tem problema, a gente tenta outro. Esse daqui vai ser o céu. Ó, a gente preparou esse terreno aqui. Na verdade foi a Cláudia que fez essa base, que a gente tava precisando de uma caixa de sapato, ó. Ó, aberta, com essa base aqui pra ela não dobrar, né? Não abrir nem fechar. E esse vai ser o terreno. Vai ser feito aqui, ó. Pra esse trabalho, o Marcos escolheu o coiote. Ele poderia ter escolhido vários outros animais. Mas como os amigos da classe dele já tinham escolhido alguns, ele escolheu o coiote. Então ele vai ter que fazer uma representação do coiote com materiais naturais, ou massinha, ou folhas, ou o que ele quiser. E também do habitat, ou seja, o lugar onde um coiote mora. Então ele vai ter que fazer um deserto, porque o coiote ele fica tanto no deserto quanto na floresta. E o Marcos escolheu o deserto. Aí ele tá fazendo a base aqui, que é o céu e o sol, pra colocar aqui no fundo. Aí vai esse céu aqui, ó. Assim. Vai precisar colar só, colar o sol também. Tá conseguindo aí? E nesse trabalho, eu posso estar orientando o Marcos, mas... O Marcos não, o Marcos. Eu posso estar orientando o Marcos, mas não ajudando. Não colocando a mão na massa, né? Igual ele tem que recortar o papel, ele vai ter que colar, ele vai ter que fazer tudo. Eu só posso ficar aqui orientando e dando dicas, igual eu falei pra ele. Uma dica pra ele tá fazendo o sol, era pegar um copo e fazer a base, né? Redonda. Como o copo é redondo, ajuda ele a fazer o sol. Esse tá sendo o segundo trabalho escolar do Marcos aqui nos Estados Unidos. Trabalho escolar assim que dá um pouco mais de trabalho, né? Porque geralmente trabalho escolher... Colar... Nossa, hoje tá difícil falar, né? Geralmente o trabalho escolar que o Marcos fez até agora são trabalhos menores, que não dão tanto trabalho. E esse é o segundo trabalho maior. O primeiro foi aquele do presidente, lembra? Se você acompanha o canal, você sabe que ele fez um trabalho sobre os presidentes americanos. Na verdade foi um que ele escolheu. Boa! Esse ficou bom. Agora falta colar, né? Vou lá pegar a cola. Ele vai ficar aqui dentro. Vai colocar ele de que lado? Esquerda ou direita? Agora a gente precisa de fazer o coiote ou não? Não, ainda não. Vai faltar o terreno. Temos dois tipos de cola, ó. Essa cola bastão e cola transparente. Eu vou fazer o sol primeiro. Primeiro sol? Ele já tá aberto ou não tá? Tá, é só fazer assim, ó. Acho que tá colado, né? É, tá colado, ó. Aí, saiu. Foi. Só um pouquinho, não precisa passar muita. Ah, não, não. Peraí, primeiro é esse. Agora que eu lembrei. Primeiro tem que colar esse. Esse tá solto. Ó, esse não tá colado, tá solto. Passa nesse aqui primeiro, agora que eu lembrei. Espalha bem. Aí. Um pouco mais embaixo também. E aqui, ó. Aqui tá sem, ó. Boa. Acho que já tá bom, senão vai acabar encharcando muito. Boa. Aí, empurra pro fundo. Embaixo. Aí, levanta um pouco. Aqui dá pra levantar um pouquinho, ó. Aí. Fim. Boa. Aí, aperta um pouco. Será que encharcou muito? Deixa eu ver. Um pouquinho, mas na hora que secar, acho que sai. Aí, olha que legal que a gente separou pra esse trabalho. Aquele galinho da uva, quando sobra, ó, ele seco. Isso vai fazer uma árvore seca perfeita. Que a gente pode colocar aqui, né, Marcos? Ó, isso vai poder colocar aqui, ó. A gente prende por aqui ou ali. E pra pedra, o que a gente coloca? Pra representar pedras. Pedra de verdade, será? Na fora? A professora falou aqui, acho que podia pegar coisas de fora também. Folhas, pedras, terra. Calma, deixa a pedra. Dessa daqui, essa é perfeita, né? Essa é essa. Mas tem que ser média, essa aí é muito pequena. Deixa eu ver. Olha. Essa é muito pequena. Uma assim, ó, pelo menos. Como se fossem rochas, né? Pegar essas cores mais neutras. Ó, acho que essa cor serve. Tipo esse, esse é médio? Essa aí também. Mas essa aí é muito escura, né? Ó, essa serve. Segura essa. Essa é bonita, ó. Vamos levar essas duas? É, pega as duas. Uma pedra, duas pedras, três pedras, quatro pedras. Já tá ganhando forma. Né, Cláudia? Esse só vai ter raios? Gostou da ideia, ó? Que raios? Não, não vai ter chuva, não. Não tem raios. Raios de sol. Raios de sol. Ah, tá. De sol. É. Ou vai ser só a bolinha mesmo? Não, é só... É um deserto mesmo. É aquele sol esturricando de calor. Que você fala, nossa, não tô aguentando. Que calor. Você pode fazer uma espiral levemente avervelhada dentro do sol. Eu? Ah, tá. Mas então as ideias tem que... Eu só tô aqui pra auxiliar. Eu só tô aqui pra auxiliar. Boa, Marcos. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Agora só espalha. Você espalha mais um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Triqui, triqui. Agora é desse lado, ó. Nessa ponta também. Não precisa. Não precisa, não precisa, não precisa. Ah, também. Não. Pode ser. Só não encosta. É muito juiz, né? É muito treinador. Eu não. Tô olhando. A gente não pode ajudar, mas fica todo mundo em cima aqui. Vai, vai, vai. Ui, quase vou. Agora tem que colocar em pé aqui, amor. Agora precisa pegar essa peça e colocar lá dentro. Ó, esse lado. Consegue? Vai com calma. Respira, respira. Oh, my gosh. Não tem problema. Aí, vai com cuidado. Lá no fundo, lá no fundo. Oh, my gosh. Triqui, triqui. Embaixo, no chão. Embaixo, bem embaixo. Pra baixo, pra baixo. No chão. Isso! É disso que eu tô falando, Marcos. Aí, tá bom, tá bom. Pera, tá quase. Você vai colar isso? Obrigado, mamãe. Eu acho que agora a gente vai ter que dar uma apertada aqui, né? Uma apertadinha aqui, outra apertadinha por ali. Esse aqui vai com um pouquinho mais, mas acho que vai dar tudo certo. Ó, que que é isso, hein? Eu deixaria a caixa tomada assim. Tá virando um deserto. Pra secar. Pra cima, né? A gente vai ter que apoiar algo aqui, eu acho. Tá vendo? Esse lado coloca, né? Depois qualquer coisa, coloca um durex invisível. Pra não cair no meio da apresentação. Essa é outra. O Marcos vai ter que apresentar esse trabalho depois que terminar. Ele vai ter que apresentar pra todos os amigos da classe e pra professora. Não só o trabalho do Diorama, que é essa caixa 3D, como também todo o trabalho que ele fez na escola. Porque na escola ele fez o trabalho de pesquisa também, falando sobre o coiote. É disso, Cláudia, que a gente tá falando? Isso. Pra fazer o coiote, a gente vai precisar ou de massinha Play Doh ou de massa argila. Que fala, Cláudia? Argila, isso daqui. Argila modelável. Só que como ela é branca, depois a gente vai ter que pintar. Ó, vai ser... Quem vai pintar, você sabe, né? A gente, o Marco, vai ter que pintar. Eu falo a gente porque é aquela coisa, né? Você quer fazer tudo, né? É o instinto de que a gente vai fazer, mas não pode. Tem que se virar no estreito. Pausa para a piscina. Vamos continuar o trabalho? Uns 5 minutos. É, 4 minutos, vírgula 8. Na verdade, hoje já é amanhã. Não é que o Marcos fez uma pausa e vai continuar o trabalho. Já virou o dia. Eu tô mostrando pra vocês porque o trabalho tá sendo feito em vários dias. Porque além do trabalho, o Marcos tem a lição de casa. Né, Laura? É sobre isso, né? Último pedaço, fim. Marcos pisou numa minhoca, mas eu acho que ele tava brincando comigo. Ele pisou numa minhoca? É. E agora eu vou mostrar pra vocês tudo o que a gente comprou no mercado, ó. Não, esse daqui fica de fora porque esse é pra mim. Marcos, fecha o seu olho. Não, essa daqui também não. Essa daqui não, essa é lá de cima. Agora sim, olha, olha agora. Pode abrir, pode abrir. Olha isso. Tram, tram. Eu quero um tesouro porque eu não tenho na minha escola. Você não tem, eu sei. É. Sabe por quê? Essa é legal, né? Sabe por quê? Porque uma vez eu vomitei na escola e depois minha professora jogou lá fora. Lembra? É, lembro. Uma vez, há muito tempo atrás, ou meses atrás, né? O Marcos passou mal na escola e vomitou, acabou vomitando no material e a tesoura tava no meio. E a professora acabou jogando fora, né? Por segurança. Compramos areia com pedriscos. Aí você se pergunta... Comprar areia com pedriscos não é mais fácil pegar na rua? Pois é, aqui na rua é muito difícil achar, porque só tem grama, pedras grandes ou aquele cascalho marrom. Mas esse tipo de areia que parece de praia, não. A gente tem que representar um deserto, né Marcos? Nada melhor do que areia. De verdade. Compramos glue sticks, que é pra aquela cola quente, silicone, né? Quente, daquela pistolinha de silicone. Pegamos duas bolsas. Pegamos arame, que talvez precise. Uma régua, que a nossa já tava quebrada. Tinta lavável. Sabe o que significa, Marcos? Tinta lavável? É que se você mancha a mão, ela lava com água. Sai com água. O quê? Isso é bom ou é ruim? É bom. Estou tentando tirar. Eu tirei essa parte. Te ajuda? Sim. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que é assim, ó. Conseguiu! Por último, a gente comprou... Por último não, né? Por primeiro. A gente comprou essa massinha, como se fosse uma argila. É a argila que fala? Patê? Tá escrito patê, Marcos. Deixa eu ver. Aí, patê se chama. Deixa eu ver. Isso é uma massinha. Quando ela seca, Marcos, quando ela seca, sabe o que acontece? Game over. Ela vira uma pedra. Nunca mais você consegue mexer nela, ela vai virar uma pedra. Como um rato? O mais difícil de tudo vai ser fazer a representação de um coiote. Será que você consegue fazer, Marcos? Ué, e falando... Um coiote de massinha, ó. Ele parece um cachorro. É, eu sei. Eu tive uma ideia. O quê? A minha ideia é pegar esse arame e fazer o esqueleto. Só a base do coiote. Pra ajudar o Marcos, né? Porque ele fazer do zero, acho que vai ser um pouco complicado. Eu faço a base no arame, só pra ele ter uma ideia da forma. E depois ele vai modelando com a massa, com a argila. Será que vai dar certo isso? Eu não sei. Ele tem que ficar parecido, pelo menos, com o cachorro. É. Se ele ficar parecido um pouquinho com o cachorro, já é um bom sinal. Agora eu preciso tentar fazer um coiote de arame, Marcos. Enquanto isso, sabe o que você podia fazer? Hum. Pra ir aquecendo? Hum. Ó, eu vou deixar o celular aqui com você, ó. Tenta desenhar um coiote. Ver se você consegue. Esse aqui, ó, que tá legal, com a orelha pra trás. Desenha ele que eu quero ver. Eu acho que é isso, né? Olha aí, ó. Esqueleto de coiote. Aí, Marcos. Um coiote. Esse tá ficando bom. Você me apato? Gostei. Ó, ele fica até em pé, hein? Ó. Um coiote de frente e um coiote de lado. Pera aí, ele não tá mexendo. Hã? O pé não tá mexendo. Ah, a pata dele tá um pouco levantada, mas é porque ele tá com um pouco de medo. Ele tá em posição de ataque. O rabo dele acho que ficou muito grande, né? Eu não sei. Deixa eu ver. É, tá parecido. O que vocês acham? Tá parecido ou não? Não. Esse rabo tá muito grande. Pera aí. Tem que dobrar um pouco esse rabo aqui, Marcos. O que eu criei? O que eu criei? Uma mola? É. Agora sim. Olha o detalhe, ó. As duas patas de trás encostando. Essa também. E essa pata levantada. Igual essa. Agora chegou a parte mais perigosa do mundo, Marcos. E por que ele é perigosa? Tô brincando. Como que? É que essa massinha não é igual a Play Doh. Sabe o que acontece? Uma vez a gente modele ela, game over, ela fica dura igual uma pedra e fim. Eu achei que ele ia desmanchar. Não, tem muito tempo. Ah. Vamos fazer um teste. Ó, dá uma manuseada nela, mexe nela pra você ver. Parece massinha, né? É. Deixa eu fazer um teste com esse. Vou fazer um teste aonde? Aqui? Vou fazer aqui no rabo, ou na cabeça. Não, melhor no rabo. Aham. Nossa, ficou pesado. Agora ele levantou, Marcos. E agora? Ele empinou. Agora você coloca um pedaço, deixa eu ver, na pata, talvez. Não, na cabeça. Aí coloca no corpo, então. Não, é longo. Aí ele ficou muito magro. Vou ter que tirar essa. Tirar ainda? Ué. Aí, mas... Igual da foto, olha lá. Oh my gosh. O quê? Esse coiate vai precisar comer um pouco. Deixa eu ver como é que ficou o corpo. Eu não... Ele tem... Tá aparecendo um pouquinho aqui. Tá aparecendo a costela? Não, não é. Aí. Deixa eu ver. É tudo que eu sei. Aí. Deixa eu ver esse coiate. Peraí, mas eu tenho que colocar mais aqui. Ele desmaiou, Marcos. Ó, vamos tentar fazer junto. Eu vou te ajudar. Ele tem que colocar... Ó, vai amassando essa daqui. Isso aqui não podia ajudar, né? A pata é bem fina, né? Você vê? Eu achei um coiate ou um coiate? Será que isso aqui vai virar um coiate? O que você acha? Você acha que vai virar um coiate? Escreve aí nos comentários pra gente. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Bum! Isso sim é um coiate. E rachou o pescoço dele. E agora? Oh my gosh. O coiate tá com o pescoço rachado, Cláudia. Vamos ter que fazer uma maquiagem nele. E aí, que nota vocês dão pro coiate, ó? E olha o que a gente tem aqui. Uma arma de cola. Arma de cola? Agora temos cola quente. Temos cola fria. Obviamente. Temos... Areia. Areia. Temos mini pedras e super pedras que estão aqui. E essa daqui. Então agora o que a gente precisa fazer sabe o que é, Marcos? Nada. Temos que... Acertou. Agora a gente precisa fazer várias coisas. Uma delas, pintar. Então nós temos que pintar o coiate, pintar esse super cactus. Olha que cactus incrível. Ele tem até palito de dente, ó. Isso é uma bomba cactus. Eu vou colocar... A gente tem que colocar cola na base, tem que jogar areia, porque se colocar só areia e sem colocar cola, a areia vai ficar balançando e pode cair. Então eu acho que um pouco de cola é bom. E eu acho que é isso, né? Vamos trabalhar? Yes. Let's go. A primeira missão... Ó, Marcos, essa vai ser a sua missão. Tinta verde e pintar cactus. Começa pela bomba que é mais fácil. A bomba tá... Mas se eu pintar o espinho... Isso é pra pintar o espinho, a madeira, tudo, tudo. Não, mas o cactus e o espinho são brancos. Mas não tem problema. O nosso ele é todo verde. Tentando que der de... Tipo, do... Como se chama? Da estrutura do cactus. E as pontinhas que são os palitos. É pedir muito, né? Esquivar o espinho. Meu Deus, é isso. É profissional, é. É isso. Oh my gosh. Esse é fácil, hein? É. E agora eu vou usar a tinta marrom no coiote. A minha missão é pintar o coiote. E depois você tem outro cactus aqui, hein, Marcos? É. Você vai conseguir? Eu não sei, mas isso é... Tá ficando bom, tá ficando bom. É, é uma coisa inteira. Meu Deus. Um coiote é marrom? É, né? Olha uma foto. Ah, era marrom. Era marrom. Pintei minha mão, de novo. Você vai virar um cactus. What? Se eu mexer no espinho... Ó, tá vendo? Tem espinhos com tons de verde e outros não. É. Bom que eu consigo mexer no espinho. É assim mesmo. Ó, ficou parecendo uma coleira. Arrachadura no pescoço. Esse daí, então, é um coiote domesticado. Aí eu terminei com o meu cactus. Gostou? Já? Deixa eu ver. Todos os lados? Uhum. E os buraquinhos também estão bem preenchidos? É bom isso. Ai, era um cactus. Game over, cactus. Agora deixa eu ir no cantinho do papel pra ele secar. Ok. Claudete vai se encarregar agora da areia. Vamos ver o que vai sair, Cláudia. Eu não. O Marcos vai pôr areia aqui. Cláudia. Oi. Quer uma dica? Hum? Você tá encharcando o papelão, ele vai amolecer e vai dar uma esfarelada. Se você não espalha ele muito, é só uma dica. Traz muito pra cá essa cola. Tipo até aqui, ó, se você puder. Você tá encharcando muito, Cláudia. Meu Deus. A ideia não é preencher tudo de cola, porque a ideia é... O papelão vai amolecer, Cláudia. É como se fosse jogar água em cima dele. Você vai ver o que vai acontecer. Ele vai fazer assim, ó. Ele vai fazer... Não vai, confia. Confia, Cláudia. Eu sou de... Eu sou uma família de artistas internacionais. Eu também sou. Que usavam cola em quadros. Eu sou uma artista também. Do Picasso e do... Também faço arte, viu? Tô vendo. Tô fazendo arte já. Uau! É um deserto que é uma praia. Um deserto é uma praia. Peraí, não é uma praia. Sabe por quê? Por quê? Porque tem que ir em... A gente vai pôr pedra e vai preencher com tudo? Olha lá o deserto. Boa, Cláudia. É tipo um da forma, né? É. Aí agora a gente põe aqui os negócios. O que você acha, Marcos? De colocar a pedra aqui, ó. E as plantinhas, do jeito que a gente tinha deixado. Aí agora a gente cola a pedra aqui. Ah, mas daqui tem que ser cola quente, né? Eu já ia colocar cola normal. A gente agora cola com cola quente. Isso daqui é a mamãe que vai mexer, tá? Cola quente. Ah, cola ele pode... Acho que ele consegue apertar, não? Sim, eu consigo. Tem que ter feito com essa cola. Consegue? Eu consigo. Eu consigo. Ó, não pode pôr o dedo aqui, tá? Porque aqui é quente. Testa a cola, aperta um pouquinho e passa no papel pra ver se tá saindo mole. Tem que sair mole, se sair mole é porque tá quente. Ah, já tá no ponto. Tá no ponto. Não põe a mão na ponta, hein? Agora aperta bastante pra baixo, com a ponta pra baixo. E aperta pra encher a pedra de cola. Isso. Boa. Solta a pistola e aperta de novo. Sabia que a minha professora tem uma pistola? Sabia que ela usa lá. Aperta mais, não, não. Não põe a mão, não põe a mão assim. Queima a mão assim. Solta e aperta de novo. Aperta de novo pra sair mais cola. Isso. Mais uma apertada. Isso. Agora passa no papel aí. Aí. Boa. Agora a gente vai colar aqui, tá bom? Boa, Cláudia. Essa daqui a gente vai colocar aqui, ó. Aí espera uns 5 segundos, ó. Sem medo. Sem medo, sem medo de ser feliz. Aí. Deu. Você mexeu. A mamãe não vai queimar o dedo. A mamãe tá acostumada com coisa quente no fogão. O dedo da mamãe é de aço. Tipo, eu tô nervoso, eu tô nervoso. Tá bom, já tá. Eu tô nervoso. Vai espalhando. Mais um pouquinho. Boa. Pra cá também. Espalha pra cá. Boa. E atrás aqui, ó. Um pouquinho aqui. Aqui, ó. Joga por cima da plantinha, ó. Por cima. Consegue? Não consigo. Fazer assim, ó. Ó. Se você fizer um funil, você consegue. Espalhar o seu deserto aqui, Márcia. Me ve? 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 Legenda por Sônia Ruberti